Estamos de volta com o Vale Urgente. Eu quero trazer aqui o investigador Alexandre Silva, responsável pela homicídios da DIG de São José dos Campos, para falar sobre os três homicídios. Eu entendo que o jogador de futebol e a polícia é a mesma coisa. O juiz é bom, enquanto não dá uma falha. Quando ele comete uma falha, aí xingam a mãe dele, aí o sujeito não consegue. É assim que funciona, a vida é assim. O ser humano age dessa forma. O investigador Alexandre, três homicídios em São José dos Campos. E é o dever do senhor, aí com a sua equipe, esclarecer todos eles. É, Tony, falar em estatística positiva de violência é que nem elogiar juiz de futebol. Você elogia e ele faz uma besteira. Até o dia 20, aí, nós não tínhamos nenhum caso de homicídio. Daí, anteontem à noite, teve esse caso aí num bar. Questões passionais e o uso de bebida aí provavelmente motivaram o crime. E ontem, na parte da manhã, mais um caso de homicídio agora no Putin. Uma vítima aí sofreu disparos de arma de fogo e veio óbito no local. E na tarde de ontem, mais um caso de homicídio aí. Um rapaz foi encontrado morto na Zona Norte. Um ferimento profundo no pescoço. Todos os casos, as investigações estão avançadas. Os autores já estão identificados. Ontem de manhã, nós fizemos uma diligência importante no primeiro caso aí que eu narrei. Onde nós fomos na casa da suspeita aí de estar envolvida no crime. Nós encontramos munição de arma de fogo e uma planta de maconha. Esses produtos foram apreendidos, as pessoas foram ouvidas. O que nos possibilitou aí avançar no esclarecimento desse crime. Estamos diligenciando nos outros crimes aí. Nós esperamos esclarecer todos eles o mais rápido possível. Eu não quero nem falar nada. Eu não sei se a gente vai falar disso agora. Mas parece que já tem um dos crimes esclarecido. E parece que o autor já está na delegacia com os investigadores. Eu não quero abrir isso agora. Talvez prejudique aí os detalhes da investigação. Mas agora, senhoras e senhores, é hora da gente falar da Odonto Brasil. Você que está me assistindo nesse momento, está com problema de mastigar, não consegue sorrir. E você imagina que esse problema nunca vai ser solucionado. Engano seu. Eu tenho aqui hoje no estúdio o doutor Sérgio Taqueu da Odonto Brasil. Doutor Sérgio, muito boa tarde. Boa tarde, Tony. Muito obrigado por ter vindo aqui ao programa. E o senhor vai explicar agora como é fácil voltar a sorrir e recuperar a autoestima. Com certeza, Tony. É muito simples mesmo. A Odonto Brasil, referência na área de implantes, tem no seu histórico mais de 12 mil cirurgias executadas. E você que sofre com a falta dos dentes, agora vai ter acesso a esse tipo de técnica, a esse tipo de tratamento, porque a Odonto Brasil chegou em São José dos Campos. A nossa central de atendimento vai receber suas ligações pelo 0800 852 5252. Estou trazendo alguns modelos, Tony, para aquele paciente que perdeu todos os dentes. E eu quero mostrar para você como é simples você resolver esse problema da dentadura, que não para na tua boca. A partir de 4 implantes, Tony, a gente já consegue fazer a prótese totalmente fixa, que é chamada de protocolo. Aquela dentadura bailarina que não para na boca de jeito algum, a partir de 4 implantes a gente já consegue resolver. 90% dos casos é feito em carga imediata. Em uma semana você dá adeus a esse desconforto. Se você é usuário da dentadura superior, olha só, com esse tratamento você tem o céu da boca totalmente livre. Vai possibilitar a você se comunicar melhor, se relacionar melhor e o principal, a qualidade de vida de sentir o paladar dos alimentos. Ou então, a prótese semifixa, onde a partir de 2 implantes a gente consegue fazer uma prótese com um sistema de encaixe, onde vai garantir a você segurança, estabilidade e um sorriso bem natural. O Donto Brasil é referência nesse tipo de tratamento e eu te convido a ligar nesse momento. Doutor, é importante destacar aqui, quanto tempo leva um tratamento? Cada caso é um caso, tem a sua particularidade, por isso a gente pede para que você ligue, faça a sua avaliação. Mas, por exemplo, esse primeiro caso que eu te falei da implantação total, do arco inferior, da mandíbula, que é o calcanhar de Aquiles das pessoas que usam dentadura, sabe Tony? 90% dos casos, de 10 pessoas, 9 nós fazemos em uma semana. Pacientes que usam dentadura há mais de 20, 30 anos. Por que deixar de sorrir? Por que deixar de saborear as delícias da vida? Hoje você tem aqui a oportunidade de fazer um tratamento na Odonto Brasil. Doutor, repete o telefone. 0800 852 5252. As primeiras 10 pessoas que ligarem a partir de agora, Tony, nós vamos dar um incentivo especial para que você possa fazer esse tratamento de rápida finalização, mas de uma maneira que seja financiada, seja parcelada para caber no seu orçamento. Muito obrigado, doutor Sérgio. Não deixe para depois. Em apenas uma semana, você vai sorrir de novo e vai recuperar a sua autoestima. Odonto Brasil. Tome Braid. Olha, quatro homens foram presos durante uma operação da polícia militar no banhado, na tarde de ontem, Vila Nova Esperança, centro de São José dos Campos. Com a chegada dos policiais, o grupo tentou fugir pela mata, que lá é uma região de mata, mas foram encontrados com a ajuda de cães treinados, que fazem parte do BAEP, o batalhão de ações especiais da polícia, da polícia militar. Eles conseguiram encontrar uma pistola calibre 9 milímetros e uso restrito das forças armadas. Foi apreendida e levada para a delegacia. Além disso, 36 porções de cocaína, 3 mil cápsulas vazias utilizadas para colocar cocaína. Munições, 3 mil reais em colete... 3 mil reais em dinheiro, é isso? 3 mil reais em dinheiro e um colete à prova de balas. Um celular e 3 mil cápsulas vazias também para adicionar a cocaína. Dois dos quatro homens já eram procurados pela justiça, um de 19 anos, por não retornar ao PEMANO, presídio Edgar Magalhães Noronha, em Tremebé. E após a saída temporária do Dia das Crianças, resolveu não voltar, foi recapturado também. E o outro por tráfico de drogas. A polícia está trabalhando e a população pode colaborar com o Disque Denúncia. Aguenta aí que eu já volto depois do intervalo.